Em um momento tão difícil que o mundo vem passando e que a gente tem falado muito na questão da empatia, empatia e empatia, a gente vê influenciadores literalmente tacando o F. Quem entendeu, entendeu. Ano passado tinha, por exemplo, influenciadoras de lifestyle gritando em festa proibida, marcada com os amigos, F a vida! Agora a gente tem algo talvez até mais grave, ou tão grave quanto, que são influenciadores que fazem teste pra Covid-19, testam positivo, mas tem uma certeza que o teste estava errado e vai pra balada a si mesmo. Vamos falar um pouco mais sobre isso, porque isso aconteceu essa semana com a influenciadora Lari Botilho, que faz parte de alguns reality shows que passam na TV, participou do De Férias com o Ex, participou recentemente da Fazenda também, disse que está arrependida de ter feito o que fez e algumas marcas começaram a romper o contrato com a Lari, pelo menos é o que consta em alguns portais, e outras marcas que estavam negociando, algumas que mandavam mimos pra ela, decidiram aguardar um pouco os desdobramentos do que está acontecendo, porque a atitude dela foi irresponsável. Bora pro vídeo! Pois bem, meus amigos, muito se falou durante a pandemia da Covid-19 em resiliência, em amor ao próspero, em empatia. E o que a gente viu em vários casos foi sim, algumas pessoas utilizando esse período da pandemia pra poder aprender um pouco mais sobre empatia, sobre amor ao próximo, sobre entender de verdade o que seria essa tal resiliência, que desde que uma participante de um reality show, alguns anos atrás, tornou essa palavra popular, muita gente repete, mas sem pô-la em prática. Agora que a gente viu a situação grave, na minha opinião, e isso acho que muita gente que está aí acompanhando o meu trabalho vai concordar com isso, a influenciadora Lari Botino acabou fazendo um teste durante a semana passada agora pra Covid-19, um teste rápido, e o teste deu positivo. E ela, mesmo assim, com o teste na mão, decidiu sair com as amigas dela e disse que saiu porque sabia que o teste estava errado, que não tinha como ela pegar a Covid, porque ela já teve duas vezes e já tomou as duas doses da vacina. E aí aquela parte que eu falo, inclusive até trouxe um vídeo essa semana aqui, essa questão de o influenciador ter noção do que ele fala nas redes e ter responsabilidade pelo que ele fala. Em momento algum, a vacina da Covid-19 impeça que você possa voltar a contrair a Covid. O que vai acontecer é que, caso você contraia a Covid-19, você terá menos gravidade nos sintomas. A possibilidade de você pegar também é menor? É menor. Isso é um fato. Mas não quer dizer que porque você tomou duas doses da vacina, três doses da vacina, você não pegará nunca mais a Covid-19. Vídeo é o exemplo da própria gripe. A gente toma a vacina da gripe todo ano e mesmo assim a gente acaba ficando gripado. Assim acontece com a Covid. A vacina é para reduzir os danos e a possibilidade de transmissão, porque quando você está vacinado, a taxa de contaminação é menor, a possibilidade de transmissão, segundo algumas pesquisas, claro, também é menor. E se você estiver contaminado, os efeitos da Covid-19 em você serão menor também. Porém, você poderá, caso contaminado, mesmo assintomático, passar para outras pessoas e gerar um problema. No caso da Lara, ela foi para um evento, uma festa, pelo que as redes têm compartilhado, e ela mesma acabou falando. Foi até repreendida depois das redes pelas amigas, que as amigas disseram que não sabia que ela estava com um teste positivo ali. E aí no outro dia ela fez o vídeo, como de praxe, né? Orientado provavelmente pela assessoria, pedindo desculpa, que errou profundamente, mas que ela não estava sendo irresponsável, porque ela tinha certeza que o exame ia dar negativo. Ela fez alguns exames de Covid-19, tanto da coleta de sangue, quanto aquele que a gente faz coletando material dentro do nariz, e os dois deu não reagente. E ela falou, tá vendo, gente, aqui, ó? Deu não reagente. Isso é a prova que eu não fui responsável, mas serve realmente para eu ligar o alerta, para ter mais atenção, para que na próxima vez não aconteça. E o problema é que no próprio relatório lá do exame dela consta que não é porque apareceu ali que não há reagente que ela não esteja com Covid-19. Pode ser que naquele dia que ela fez o exame, talvez a carga viral não estivesse em um nível detectável, mas ela já poderia, por exemplo, estar infectando outras pessoas. Eu já contei aqui para vocês o meu caso e o da minha esposa Ana Paula. Ela pegou Covid-19, eu não peguei Covid-19, graças ao universo, né? Eu não peguei Covid-19, nem antes da vacina e nem agora, depois da vacina. Ana Paula acabou pegando e eu não tive Covid. Eu fiz mais de um teste, inclusive. Durante o período que meu pai estava aqui, a gente fez outros testes também e não deu positivo. E o importante da gente estar nessa pauta é a gente aprender a discutir um pouco sobre a relevância de quem a gente dá influência. Porque quando a gente pega figuras como a Lari, como outros tantos influenciadores, que eu não vou citar o nome aqui para não estar dando mais espaço, a gente tosca na internet, a gente entende o porquê que a gente precisa ter responsabilidade com esse trabalho que é feito nas redes. De divulgação de informação, de troca de conteúdo, de influência digital, porque as pessoas se espelham, às vezes, no que você que está aí do outro lado faz. Por isso que eu digo, inclusive, há vários meses aqui nesse canal, que a gente precisa ter responsabilidade com quem segue a gente. E vocês que seguem os canais também precisam ficar mais atentos a alguns canais, porque muita gente está mais preocupada em ter relevância nas redes, em fazer dinheiro com a Lari, que ela disse que ah, porque eu tinha vários trabalhos para fazer, eu tinha muitos contratos, eu não podia ficar em casa, e não respeita o que determina o exame. Carlito, se fosse você, o que você faria? Primeira coisa, fiz o exame, deu positivo, a primeira coisa que eu faria é aguardar em casa para fazer outros exames. Fiz o exame dentro do período da quarentena ali, que os médicos recomendam hoje de 10 a 14 dias, fiz de novo, não deu positivo, pronto, não estou com Covid. Ah, mas é porque tinha muitos trabalhos, você remarcava, não era uma questão meramente de ganhar ou perder dinheiro, é uma questão de saúde pública, e que outras pessoas poderiam ser contaminadas por causa da irresponsabilidade da Lari, que a gente só vai saber realmente se estava ou não com Covid-19 daqui a alguns dias. Só que essa irresponsabilidade por parte dos influenciadores só vai diminuir quando vocês pararem de ficar dando espaço, de estar dando relevância, estar dando, entre aspas, poderes na internet para a gente irresponsável. Seja no conteúdo de lifestyle, seja no conteúdo de política, seja no conteúdo de entretenimento, seja lá o que for, quanto mais relevância você dá para a gente tosca, mais tosquice a gente vê na internet, mais irresponsabilidade acaba vindo à tona. Como eu disse para vocês, a Lari perdeu alguns contratos, segundo alguns portais divulgaram aí, está tentando se desculpar porque ela não podia deixar de curtir a balada com as amigas porque ela tinha certeza que ela estava sem Covid, que o teste tinha dado um falso positivo. Imagina todo mundo que vai numa farmácia, por exemplo, numa clínica e faz um teste rápido e dá positivo, ela vai falar, ah não, eu não estou sentindo nada, é um falso positivo. A gente está vendo agora em alguns países da Europa a onda da Covid-19 voltando justamente por causa dessa galera que, não, mas eu tenho certeza que eu não vou pegar. Ah, você tomou a vacina? Não, mas eu tenho convicção, eu tenho certeza que não vou pegar porque eu sou muito forte, eu pratico atividade física, eu tenho histórico de atleta, então eu não vou pegar. Olha o que está acontecendo, Áustria, onde a população está se negando a tomar vacina, Alemanha, onde cerca de um terço da população também não quer tomar vacina e na Hungria, surtos e mais surtos da Covid-19. Agora ainda tem a outra variante, a Omicron, se não me engano, que é a variante que surgiu no continente africano, que apesar de alguns cientistas já dizerem que ela tem efeitos leves, ela tem sintomas leves, mas com isso a gente vê que a Covid-19 continua evoluindo, evoluindo e surgindo novas cepas, novas variantes por causa da irresponsabilidade de gente que não pode perder uma baladinha porque deu um falso positivo e eu tenho certeza que está errado. Eu tenho o dom de detectar se eu tenho ou não tenho Covid-19, é quase um X-Men. Mas enfim, mais responsabilidade, lembre-se que a gente ainda não superou totalmente a pandemia da Covid-19, as coisas estão começando a voltar ao normal, a gente já está podendo ir para algumas festinhas, para alguns bazinhos, para alguns sambinhas, para algumas saídas com amigos, justamente por causa dos cuidados que a gente teve e precisa continuar tendo e também por causa da principal coisa, vacina. Vacina salva vidas. compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bom domingo para vocês e como eu sempre digo para vocês aqui no final dos nossos vídeos, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. Tchau, tchau. Tchau.